Meu povo, minha gente, minha Paraíba, tragédia na cidade de Manaíra. Pai e filho morreram eletrocutados no sítio travesseiro do Santana. Segundo a polícia, o pai estava mexendo com a bomba d'água em um açude, quando foi eletrocutado. O filho percebeu o que estava acontecendo com o pai, vendo toda aquela situação, foi ajudar. Correu para tirar o pai, tentar salvar a vida do pai, e morreu junto com ele. Os dois morreram no local. O que falar diante de uma situação como essa, né, minha gente? As minhas condolências, os meus sentimentos mais verdadeiros à família, que Deus possa, nesse momento, estar confortando essa tristeza, a dor por conta dessa tragédia. Tá? Porque com certeza não está sendo fácil. Com certeza não está sendo fácil. Que tragédia, minha gente!